Salve, salve pra Lery, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Unimotion, bora pra mais um vídeo de The Beginning After The End Mas antes de começar já deixei seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entra aí no Telegram, entra no meu canal secundário E bora lá começar a quarta temporada, né? Bora lá rapaziada, capítulo 85 de The Beginning, né mano? E bora começar o arco dele na escola, né mano? Que assim, já estamos na quarta temporada, né? Porque o The Beginning, diferente de outros manroás que eu leio aqui, ele é feito por temporada, né mano? E assim, tivemos a temporada ali que ele é bem criancinha, que ele conhece a Sylvia e tal, depois que ele resgata a Tessia, que ele treina com o Vírio, depois o que ele é aventureiro e tudo mais, né? E pra mim, cara, por incrível pra esse arco que eu mais gostei até agora, mano, foi dele criança, mano O arco dele é aventureiro, é foda, tipo assim, tem um ponto muito da hora ali que é quando ele, porra, vai iniciar a vingança dele contra o Lucas Porque o cara traiu ele de uma forma bizarra, né mano? Mas assim, ainda gosto mais dele quando era criança, mano, tipo bebezinho ali, se bem que ele continua criança, né? Porra, o cara tem 11 anos ainda, né? Então assim, mas ele criancinha ali, tipo 4, 5 anos ali, quando ele tava aprendendo o bagulho, a gente aí entendendo sobre o mundo ali Eu achei, porra, é muito foda, é muito foda, né? Mas vamos lá, né? Vamos lá, a gente acorda, porra, ele continua não acordando, né? Não podemos nos atrasar no nosso primeiro... Que isso, cara? A Sylvia ficou maluca, mano? Isso dói, Sylvia. Acordei, porra, ele é muito ruim de acordar, né? Vou estar pronto em 5 minutos. Qual foi? Ainda não acredito que você escolheu frequentar a academia de Shiros como um mago erudito. Erudito é um cara que é mais estudioso, né? Não é um mago de batalha, né? Porque não escolheria, já te falei, que quer aprender mais sobre a teoria da magia. Sim, mas você pode fazer isso com matérias eletivas e não centralizar toda a sua vida acadêmica em torno disso. Lutar contra garotos da minha idade não me interessa nem um pouco. Além disso, ainda vou ter algumas disciplinas sobre magia de batalha. Eu sei, mas... Ouvi que magos eruditos tendem a ser subestimados por magos de batalha. Óbvio, né, mano? Os eruditos tendem a ser os caras mais estudiosos. Os nerdola, né? Pra entender como funciona a magia. O mago de batalha é dele, mas para pro x1 e tal, né? Ah, você tá se preocupando comigo? Sem chance. Tô preocupado com os estudantes que vão ser enviados para a enfermaria por te subestimar. Exatamente isso. É isso que vai acontecer, né? Não se preocupe. Vou tentar me comportar. Venham logo, né? Eu comi vocês dois. Não é justo querer ir para a academia de tiros também. Então pare de enrolar nos seus treinamentos. Tchely, se importaria de curar meu rosto? O que você e a Silvia aprontaram dessa vez? Vem aqui, né? Não acredito que o meu garoto vai frequentar a famosa academia de tiros. Porra, o seu filho é um quadro elementar divergente de dois elementos e tá... Porra, feliz de que ele vai para a academia, tá ligado? Parece que o criamos bem, certo, querida? O que quer dizer com nós? Fui eu quem o criou, né? Acho que a única hora que eu criei meus filhos foi quando tiveram problemas, então. Contanto que saiba, né? Ai, que maldita. Vou tentar voltar para casa quando puder. Se comporte, cuide da mamãe e do papai, ok? Sim, sim, né? Vocês estão com os colares que eu dei, né? Usem sempre. Porra, ele tá... Mano, ele não tá indo embora, mano. A academia é na mesma cidade que ele mora, porra. Que a família dele mora. Ele só tá indo... Eu acho que ele não pode ficar saindo da escola pra ir pra casa sempre, né? Mas ele tá ali do lado, né? Sem últimas palavras para o seu pai. Sim, não queime a casa enquanto treino. Moleque atrevido. Caralho. Chegamos. Porra, tem criança montando em passe, caramba, né? Porra, vai ser da hora, mano. Arco de escola é sempre divertido, mano. Sempre tem o bullying, como sempre, né? Estudantes. Façam uma fila única em frente ao prédio branco central que fica logo ali. Comparecer à cerimônia de entrada é obrigatório. Beleza, vamos ver, né? Tudo muito lindo, muita gente. Estudante Elijah Knight. Candidata mago de batalha, afinidade com magia de terra. Bem-vindo. Estudante Arthur Levin, candidata mago de Udito, afinidade com terra e vento. Sou eu, algum problema? Ela só está surpresa que você é um mago de dois elementos. Não, por favor, sigam em frente. Quando ela saber que é de quatro, então, né? Uau, não pensei que estaria tão lotado aqui dentro. Sim, parece que não há muitos lugares sobrando. Pô, gente pra caralho, tá, mano? Meu amigo. É muita gente, tá? Desculpa, beleza? Eu sou mago de batalha também, hein? Mano. E aí, olha outro nerd erudito fraco. Ai, meu Deus. Não é possível, mano. O White deve ter virado um erudito de propósito. Só pra esses malucos xingar ele e ele bater nos caras. Não, não é possível, mano. Não é possível, mano. Com licença, posso passar? Vai na frente, né? Bando de fracos do caralho lá. Estava se achando até agora, né? Esqueci como as crianças dessa idade são barulhentas perto dos amigos. Qual foi? Ah, diretora. Fala dela. Ela usa magia de venda também, né? Vai lá dar uma piscadinha pra ele, meu amigo. Ah, muito bom, moleque. Muito bom. O que é isso? Eu sabia que ela podia usar magia de som, mas ela é habilidosa o suficiente pra usar em todo o prédio. Mano, ela é braba, né? Peço perdão pela grosseria, mas odeio falar alto. Não é bom pra minha garganta, ainda mais na minha idade, né? Gostaria de dar boas-vendas para todos os futuros líderes eruditos e as forças dedicatem a essa modesta academia. Eu sou a diretora Cynthia God Sky. Mano, ela é forte, tá? Porque, mano, ela usa vento e magia do som, mano. Caralho, ela é forte. Enquanto pensava em fazer um discurso longo e chato, percebi que esse é um ano muito especial. Estou orgulhosa de falar que desde a fundação dessa instituição, nunca tivemos tantos elfos e anões comparecendo como hoje. Da hora, da hora, mano. Por isso, nada melhor para dar as boas-vendas do que os estudantes que vão liderá-los e que darão uma voz pra cada um de vocês. Ah, a Meg deve ter um conselho, né? Por favor, dêem calorosas boas-vendas ao conselho estudantil da Academia de Chiros. A Lila, fala dela aí, fala da Lili. Ela já tá no conselho, moleque. Olha, a Lila, temos que torcer por ela. Caralho, vai, Lila. Da hora, mano. Uau, quem que é? Quem é esse aí? Ué? Há quanto tempo... Ah, e a Tessia, mano. Meu amigo... Ela também tá no conselho estudantil. Então, quer dizer que a Lila... Não sei se ela é forte, né? Será que é mais influência ou tem a ver com força estar no conselho? Acho que não, né? Acho que não tem a ver com força, não. Mas, mano, olha a Tessia. Fala dela, moleque. Ela cresceu pra caralho, moleque. Meu amigo. Nem parece aquela menininha que a gente ficava chorando, velho. Bora lá, mano. Capítulo 87. Cara, finalmente eles vão se reencontrar depois de tanto tempo, né, velho? Eu acho que o Arthur saiu de lá e tinha o quê? Oito anos? Nove anos? Faz uns três anos já que eu não vi ela, né? Essa é a princesa Eralife que eu estava falando. Ouvi que ela é uma discípula direta da diretora God Sky desde o ano passado. O que a diretora é conhecida por nunca aceitar discípulos. Isto mostra o quanto ela é talentosa. Além disso, ela é totalmente maravilhosa. Não é nem justo. Mas dizem que ela é bem fria e rigorosa. E os caras falando da Tessia, mal sabem eles que o Arthur é tipo... Mano, a Tessia é gamada nele, né? Quem se importa? O que será que eu preciso pra fazer pra ela só dar uma olhada pra mim? Nascer de novo, né? Saudações a todos. Meu nome é Tessia Eralife e sou a presidente do conselho... Nossa, ela é a presidente do conselho, mano? Antes de tudo, parabéns por serem admitidos no melhor instituto de magos que esse continente tem a oferecer. Enquanto estava no primeiro ano como todos, tive o privilégio de observar a academia por um ano a mais. Junto com as lições e relações ganha nesse campus. Também presenciar a discriminação que alguns magos eruditos, em particular, sofreram. É, os caras adoram zoar os magos eruditos. Se meras diferenças nos uniformes podem dividir vocês, temo que as diferenças entre as raças vão causar... Nossa, aí ela tem um bom argumento, né? Tipo assim, ó... Se vocês gostam de praticar bullying com quem só tem um uniforme diferente, imagina com alguém que tem uma raça diferente. Caralho! Um bom argumento, né, mano? Mano, hoje estou de pé diante de todos vocês estudantes da nova geração e rogo, para que esqueçam o pensamento da antiga geração que alimenta a hostilidade entre as diferentes raças. Assim como as famílias reais se juntaram para formar um conselho, nós deveríamos fazer o mesmo pelo futuro deste continente. Mano, bom discurso, mano, bom discurso. Fala dela. Papai, a mamãe, ela tá lá embaixo. Vamos dar oi. Ei, por que ela é a sua mamãe? Ei, Artinho. Eu... Acho que estou apaixonado, meu Deus. Cara, já desiste porque você não tem chance. Já desiste, amigo, já desiste pro seu bem, né? Por que você tá me olhando assim? Por que você já disse isso quatro vezes só no caminho pra cá? Cala a boca, ela é diferente. Sim. Ela mudou bastante. Como vocês saberem o quanto ela mudou? Nossa, ele vai contar que ele conhece ela desde criança, né? Você conhece ela também, assim como conhecia de alguma forma a princesa Catelyn e o príncipe Curtis? Meu convite para o encontro das pessoas bonitas se perdão no correio. Se perdão, mano, infelizmente. Dá um tempo, seu esquisito. Caralho, moleque. Será que... Mano, como vai ser ele se encontrando, né? Sei que falam de coisas importantes, mas, cara, aquilo foi chato. Qual foi? Ele não percebe ou não se importa? Todo mundo olhando pra ele, né? Ah, cara. Eu acho que ele já tá acostumado, né, mano? Sei lá. Que desperdício. Acorda aí, né? Não vejo como um anão nanico como você pode sonhar em virar um ampliador de verdade. Por que não se limita a forjar armas para verdadeiros guerreiros como eu? Ah, já tá rolando, né? O que disse? Quem pensa que é? Vamos ver o que tá acontecendo ali. Ah, lá vai. Ah, é a primeira treta no primeiro dia já, né? Já temos racismo em público, né? Parece que você vai ter dificuldade, Tess. Meu nome é Nicolas Drey. Por que não declara um duelo, né, Nico? Só consegue latir. Você vai se arrepender. Eu, Bronze Nyanbor, declaro um duelo entre mim e Nicolas Drey. Nossa. Ah, dá pra fazer um duelo com essa paradinha aqui, né? Aceito esse duelo. Cara, é da hora, né? Então, esses artefatos que a escola distribui podem conjurar barreiras em volta dos usuários para duelos sancionados dentro da escola. Que interessante, né? Vixe, dá o primeiro x1, moleque. Vai, bros. Núcleo vermelho escuro e um ampliador de núcleo negro. Nossa, o cara tá... Esse anão full lixo. Nossa, mano. Núcleo negro escuro, hein? Nossa, o cara tá no vermelho. Já full lixo, né? Nossa, o que é isso? Vamos ver o que são capazes. Mano, o anão vai perder, né? Darrei o poder da terra e desencadeia aqueles que estão no meu caminho. Se reúne, seja minhas mãos e pés. Mano, vamos ver. Que tipo de lâminas cegas são essas? Para conseguir conjurar terra como um ampliador sendo só um mago de núcleo vermelho, mostra que ele não só é talentoso, como também recebeu bastante treinamento. Vamos falar do anão, moleque. Tremor esmagador. Ah, moleque desviou ainda, mano. Tô torcendo pro anão aqui, tá? O anão, mano. Ah, o anão é sempre, mano, os meus favoritos, tá ligado? Eu sempre, quando eu jogava RPG, mano, eu gostava de jogar... Não jogava só de anão, porque os caras faziam os anãos ser meio ruim, né? Mas eu gostava de jogar de anão, tá ligado? Elfo sempre é os arqueiros e tal. Eu não sou muito fã, né? De lutar à distância. Você luta como um covarde. Que isso? O cara jogou o bagulho na cara dele. Nossa, e tomou aqui, ó. Bem na boca do estômago. Perdeu o duelo, né? Dizem que eu luto como um covarde, e daí? Vitória é vitória, Nanico. O duelo deve ter acabado, já que a barreira acabou, mas... Não acho que o Nicolas está pensando em parar. Vamos ver como seu ano escolar vai ser com o braço despedaçado, novato. Essa é minha chance de ser um herói. Ah, não. É a presidente do conselho estudantil ali. A presidente? Onde? Parece que vi errado. Você arruinou totalmente minha chance de brilhar. Você já queria se intrameter, né, nerdola? Para de graça, velho. Sua chance é você só espancar aquele garoto. Que fica balançando a espada. Tá querendo brigar comigo, seu nerd maldito? Como ousa arruinar meu duelo? E aí, cara? Fica frio aí. Não ouviu que não é legal discriminar? E além disso, tenho certeza que o duelo já acabou faz tempo. Eu decido quando o duelo acaba, calouro, magrelo. Não acho que é assim que os duelos funcionam, né? Não é assim, não, mano. Não me deixe de te pegar entre as aulas, moleque. Mais um, né? Meu Deus do céu, velho. Nossa, sempre cuspiu nele. Nossa, não acredito, velho. Nossa, mano. Não fui eu. Nossa, você ousa? Vixe, pera aí. Ele falou, você ousa para ele? E a Tessa interrompeu e perguntou, você ousa? Eita, cara. Eita, cara. A primeira vez que ele vai... Mano, e a Lila também está aqui, né? A primeira vez que ele vai reencontrar a Tessa, depois de tanto tempo, vai ser no meio de uma treta, né, mano? Cara, tinha que ser assim, né? Bora lá, então, mano. Capítulo 88. Já vamos ver como vai ser o encontro dos dois, né? Temos que organizar os tópicos antes da reunião. Ah, o que é isso aqui? Clive, nos vemos na reunião, né? Não consegui encontrar o Arte durante o discurso. Será que ele faltou à cerimônia? Mas a Mestra Godskine disse que ele está na academia. Como devo reagir quando encontrar com ele? Parecer ser legal. É, esnobar ele, né? Talvez mais amigável. É, acho que amigável, né, mano? E se ele me encontrar primeiro? Nossa, ela está com vergonha. Eita, caralho. Sim, o que foi? O que está passando mal, mano? Caralho, velho. Deixa eu ir em paz, né? Um pouco. Podemos cancelar as outras reuniões, né? Não, tá tudo bem. Temos muito o que fazer hoje. Não me deixe te pegar entre as aulas, moleque. Nossa, ela viu, mano. Aquele é o Nicolas da Casa Adreio. É um dos alunos mais promissores que entraram ano passado. O ruivo parece ser um calouro. Mas não lembro de ter visto ele em nenhuma das festas de prospecção de estudantes nobres. Deve ser um plebeu. Nossa, a Lilia já viu que é o Arte, né? Ela já está ligada, né, mano? Mano, pior que ela sabe que ele é um quadro elementar, né? Ah, não. Aquele estudante está morto se deixar o Arte puto. As duas estão pensando a mesma coisa, tá ligado? Você ousa? Presidente do Conselho Estudantil. Eita, moleque, lá vem. Isso é um mal entendido. Aceitei um duelo desse... Ah, não. Desse bronze-neã quando esse calouro nos interrompeu. Oi, Tess. Arthur, o que aconteceu? Vocês se conhecem? Ah, sim. O pai do Arthur trabalha com meu pai há anos. Então, somos amigos já faz um tempo. Já faz um tempo que moramos juntos. Puta, mano. Ah, mano. Aí você empurrar. Aí você... Olha a coisa que ele fala. Beleza. É verdade o que ele falou aqui. Mas vai dar a entender errado, né, mano? Nossa, a arte que você disse pode confundir as coisas. Mas não é mentira. Nossa, Nicolas, qual o significado disso? Mesmo que tenha sido interrompido, isso não te dá o direito de sacar sua arma contra ele. Eu só queria assustá-lo. Claro que não ia atacar para acertar. Se esse é o caso, então acho que podemos deixar você ir. Apontar uma arma para alguém fora de um duelo sancionado é uma das violações das normas da academia. Tente parar sua arma antes de me acertar. Só essa ação te dará uma suspensão. Se me tocar mesmo só um fio de cabelo, a expulsão seria o menor dos seus problemas. Caralho. Nossa, a testa prava tá meio que... Será que é porque mexeu com a arte, mano? Caramba, então eu vou te perguntar de novo. Você ousa? Perdão, eu estava cego por causa da minha raiva. Humilde, 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 humilde. Suas ações serão registradas, agora vá. Serve para todos. E você? Por que está brigando no primeiro dia da academia? É, mano. O arte não tem jeito. O vovô me disse que você estava tentando não chamar a atenção. O que aconteceria se você espancasse um veterano tão facilmente? Por quê? Você está mesmo supondo coisas depois de ver os últimos segundos da situação? Não importa. Não sabe a repercussão que isso teria se fosse além? Nicolas estava prestes a feri-lo gravemente, mesmo depois que a barreira protetora se desfez. Se eu não tivesse feito isso, você teria um problema bem maior. É, mano. É que o arte tem razão, né? Ué, deixa pra lá, cara. A presidente não está errada também. Ué, por que ele saiu puto, mano? Ué? Espera aí, calouro. Você foi criado em um celeiro, hein? Cleave, para, mano. Caramba, mano. Não posso fazer isso, presidente. É inaceitável que alguém do tamanho dele fale com você dessa forma. Ele, sem dúvidas, não aprendeu as maneiras apropriadas com os pais. Cara, estou ficando muito puto das pessoas ficarem me segurando assim. Mano, o pior que foi, ó, teve lá o Vincent na treta lá do beco. Aí depois o maluquinho lá, o guarda-coça do príncipe. Aí depois o professor. Agora esse maluco, toda hora alguém fica segurando ele pelo ombro. Que bagulho irritante, mano. Caralho. O que você... Mano. Ela nem viu o que atingiu ele, tá ligado? Só tomou, mano. Nossa, só tomou e já tomou de bunda no chão, né? Cleave, você está bem? Meu amigo. Nossa, por que ele saiu puto, mano? A Tessa não fez nada demais. Tipo assim, beleza que ela deu um puxão de orelha nele, né? Tipo assim, ela devia primeiro ter abraçado ele. Falado, ô, quanto tempo, né? Mas não, ela já foi meio que dar uma puxada de orelha nele. Daí ele já deve ter ficado puto, né? Cara, não era pra tanto, mano. Acho que eles... Os dois exagerou ali, né? Está tudo arruinado, acabou. Calma lá também, minha filha. Ô, meu amigo. Tá chorando, velho. É minha culpa? Não, mano. Não é só culpa. O Arte acho que tá errado, mano. Só estava preocupada com ele, certo? Se ele realmente causar uma confusão como normalmente faz, então ele não só vai perder acesso à biblioteca, mas às instalações de treinamento também. Mas talvez ela não deveria ter sido tão dura. Afinal, não era ele segurando uma arma. Mas o Arthur em si é uma arma. E mais importante, como o Arthur acabou morando com a Lilia, ele encontra garotas no mato para poder morar na casa delas. Cara, ele fez isso com você, hein? Você foi a primeira, tá? É tudo culpa da mestra Godiscai por me fazer ser a presidente do conselho. Se eu não fosse, não teria que me preocupar em tratar todos os estudantes da mesma forma. Poderíamos ter nos reunido assim. Exatamente, mano. Mas não tem problema você ser presidente e se reunir assim, tá ligado? Eu acho que não, mano. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Que saco. Mano, o Arthur chutou o balde, né? O presidente é o Clive. Vim ver... Presidente, né? O Clive. Vim ver como está. Você pareceu um pouco exausto durante nossas reuniões, depois de a gente se encontrar com aquele calouro. Estou bem. Não fui eu quem foi arremessado. Quem era ele, no fim das contas? Como ele pôde falar com você assim, quando você estava só tentando dar um conselho? Deu falar diretamente com a diretora sobre? Clive, o assunto morreu. Me dá um tempo. Que bagunça, mano. Além disso, porque ele tinha que ficar tão bonito pra nada. Nossa. Tadinha do coração dela, né? Quantas colegas de turma irão atrás dele? Meu amigo, mano. Cara, esse campus é mesmo enorme. Não pensei que iria demorar tanto pra ver tudo. Nada está pensando sobre ter arremessado o nosso vice-presidente? Sim, e tem mais. É raro te ver tão puto assim. Normalmente você ignora e sai andando. Sim, o que a Tess disse não é errado nem nada. Por que eu fiquei tão incomodado? Foi por ser a Tess a quem disse aquilo? Cara, eu acho que... Sei lá, mano. Não sei o que aconteceu que ele ficou tão irritado. Mano, deixa pra lá. Já passou, né, mano? Quem é? Boa noite, Arthur. Posso entrar? Mano, a diretora vai visitar ali no quarto dele, tá ligado? Aí é foda, né, mano? Aí é tipo assim, mano. Porra, aí a Tess fica preocupada, né? Tipo, porra, eu tenho que tratar todos da mesma forma. Mano, a diretora aparece no quarto do aluno calouro, tá ligado? Tipo, mano, é óbvio que você pode tratar os caras de formas diferentes, mano. Tá bom, então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal, confere os links da descrição. Amanhã tem mais vídeo The Beginning Afternoon, a gente te veja lá. E será que já comecei a gostar dele, né? Então é nóis, tamo junto. Valeus e falhou!